Como baixar a pressão arterial durante a noite? Pressão alta, ou hipertensão, é uma condição médica grave que não pode ser corrigido durante a noite. Se você tem pressão arterial elevada, existem algumas estilo de vida e mudanças dietéticas que você pode fazer para começar a diminuir a sua pressão arterial imediatamente. Você também deve obter rastreios regulares pelo menos a cada dois anos para discutir se você também pode precisar de medicamentos. 1. Uma quinta alterações de ação rápida em seu estilo de vida. Começar a exercer imediatamente. O exercício é uma excelente maneira de controlar a pressão arterial elevada. Ele vai ajudar você a perder peso, reduzir o stress, e se sentir bem. Fale com o seu médico antes de iniciar uma nova rotina de exercícios para se certificar de que você está saudável o suficiente. Se o seu médico lhe dá um ok, estes são recomendações comuns. 75 a 150 minutos de atividade de resistência por semana. Você vai se divertir mais se você escolher atividades que gosta de fazer. Muitas pessoas se juntar a equipas esportivas da comunidade, ter aulas em uma academia local, ou simplesmente ir lá fora e caminhar, correr, ou de bicicleta. Não saltar para a direita em exercício intenso se você foi sedentário. Em vez disso, a facilidade em uma nova rotina. Rotinas de exercícios são mais eficazes quando eles também são combinados com o treinamento de força, como levantamento de peso. Isso irá ajudá-lo a manter os ossos fortes e os músculos esculpidos. Começar a relaxar imediatamente. O estresse aumenta a sua pressão arterial. Se você está enfrentando uma elevação temporária da pressão arterial devido ao estresse, este é um caso em que você pode ser capaz de diminuir quase o vernigue-te. As técnicas de relaxamento podem ajudá-lo a manter as coisas em perspectiva e reduzir o estresse o pedágio físico leva em seu corpo. Coisas para tentar incluem Respiração profunda Meditação Yoga Tai Chi Parar de fumar ou utilizar tabaco Tabaco endurece e estreita as artérias, o que aumenta a pressão arterial. Isto é verdade para ambos os fumantes e pessoas que estão expostas ao fumo passivo. Deixar de fumar irá melhorar sua saúde imediatamente. Se você precisar de ajuda para parar de fumar, você pode Obter o apoio de amigos, família, um conselheiro, um grupo de apoio ou linhas diretas. Converse com seu médico sobre os medicamentos que tentam ou terapia de reposição de nicotina. Existem programas estatais que ajudam as pessoas com a sensação do tabagismo. Olhem recursos estatais para ver o que está disponível em seu estado. Beber menos álcool O álcool é rico em calorias, tornando vulnerável a obesidade e aumentando o risco de pressão arterial levada. Se você beber, ficar dentro dos limites recomendados. Homens não devem beber mais do que uma ou duas doses por dia. As mulheres devem ter, no máximo, uma bebida por dia. Um copo de vinho, cerveja ou tiro de bebidas destiladas é uma bebida. Avaliar os medicamentos que toma. Isto inclui ambas as drogas de rua e medicamentos. Drogas de rua também podem aumentar a sua pressão arterial. Alguns medicamentos podem também contribuir para a hipertensão. Se você acha que isso pode ser o caso para você, não pare de tomar os seus medicamentos. 2. Improvingue sua dieta imediatamente com dás. Reduzir a sua ingestão de gordura e açúcar imediatamente. Isso irá ajudá-lo a controlar o seu peso e reduzir o risco de doença cardíaca. Coma não mais de 3 colheres de sopa de gordura por dia e 5 doces por semana. Maneiras fáceis de cortar rapidamente gordura e açúcar incluem Substituindo frutas para a sobremesa, em vez do mais tradicional, alimentos gordurosos e açucarados, como doces, biscoitos, bolos, podinhas e doces. Comer sanduíches secos em vez de adicionar maionese ou manteiga. Reduzir a quantidade de óleo e manteiga a você cozinhar. Evite banha, gorduras sólidas, óleo de coco e óleo de palma. Não se certificar de garantia que você está comendo a quantidade adequada de recomendados boas gorduras, como gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são encontrados em alimentos como azeite de oliva e abacate. Reduzir o consumo de sal imediatamente. Comer muito sal pode contribuir para a pressão arterial levada. A dieta DAS, que é representa aproximações dietéticas para parar a hipotensão, as autorizações só 2300 mg de sal por dia. Maneiras de cortar sal incluem Reduzir em lanchos pré-embalados, processados. Estes, muitas vezes têm um monte de sal adicionado para dar sabor. Olhar para a embalagem para ver a quantidade de sal que eles contêm. Alimentos como pretoshells salgados, batatas fritas e frutos secos salgados são melhor evitar todos juntos. Verifique os rótulos de alimentos enlatados. Muitos vegetais são enlatados em água salgada. Você pode reduzir o consumo de sal através da compra de apenas vegetais frescos ou congelados. Se ele deve ser enlatado, olhar para legumes em água sem sal. Reduzir a quantidade de sal que você cozinhar. Na primeira você pode perder o sal, mas, em seguida, o seu paladar irá ajustar e você vai desfrutar de sabores naturais dos alimentos. Aumentar a quantidade de frutas e verduras que você come. Esta é uma ótima maneira de melhorar rapidamente a sua dieta. A dieta DAS recomenda 4 a 5 porções de frutas e de 4 a 5 porções de legumes. Um tamanho serve a uma metade de um copo. Porque frutas e vegetais são excelentes fontes de potássio e magnésio, eles vão começar a controlar a sua pressão arterial imediatamente. Adicionar mais frutas e vegetais em sua dieta por merendas de frutas e legumes entre as refeições. Uma maçã fresca, pera, cenoura, ou pimenta verde é elegante e fácil de embalar com você em um maria agitado. Comprar legumes congelados. Legumes congelados torná-lo conveniente para comer saborosos, nutritivos legumes durante todo o ano. Eles também são muito fáceis de descongelar e adicionar como um prato de lado para uma refeição. Tope fora de suas refeições com uma salada. Esta é uma ótima maneira de adicionar diversas frutas e legumes. Você pode ir para saladas saudáveis com cenouras, tomates, pimentas e alface ou seja criativo com notas doces de fatias de laranja ou maçã. Monitorar seu uso de molhos para salada. Elas são muitas vezes salgado e gordo. Mudar imediatamente para comer carboidratos de grãos integrais. A dieta TAS recomenda de 6 a 8 porções de grãos por dia. Os cereais integrais contém mais nutrientes e fibras do que a farinha branca processada. Isso significa que você vai ter mais valor nutricional por porção e se sentir menos fome. Uma fatia de pão ou meia xícara de macarrão cozido qualifica como uma porção. Caminhos para a sua ingestão de grãos integrais incluem Cozimento com farinha de trigo integral em vez de branco. A compra de macarrão de trigo integral em vez de branco. Comer arroz integral em vez de branco. Lendo a embalagem de pães para ver se eles dizem que são feitas a partir do trigo integral. Controlar o seu consumo de carne. Carnes magras como aves e peixes são os melhores, mas não exagere. Carnes e peixes são excelentes fontes de ferro, zinco, proteínas e vitaminas. No entanto, porque eles também têm grandes quantidades de gordura e colesterol, que irá contribuir para o entupimento de suas artérias. Reduza o consumo de carne e peixe a 6 onças por dia. Carne cozinheiro em maneiras baixo teor de gordura. Em vez de fritar, tente assar, grelhar ou assar. As carnes vermelhas são particularmente ricos em gordura. Se você comer carne vermelha, retire qualquer gordura que você vê em torno das bordas. Salmão, arenque e atum são ricos em ácidos graxos ômega 3, que ajuda a controlar o colesterol. Tente comer peixe uma vez ou duas vezes por semana. Avalie seus produtos lácteos. Deiria é rico em cálcio e vitamina D, mas é melhor comer laticínios com pouca gordura, em vez de fontes de leite integral. Isso reduz a quantidade de gordura que você começa com ele. Duas a três xícaras de leite desnatado por dia deve ser suficiente. Leite, queijo, iogurte e produtos. Geralmente dizer-lhe na embalagem qual a percentagem de gordura que eles têm. Baixo teor de gordura ou de produtos skin tem muito menos gordura do que produtos de leite inteiro. Comece o dia com um pequeno almoço saudável de cereais integrais com baixo teor de gordura ou leite desnatado ou iogurte. Três pontos de engajuda de um médico. Faça uma consulta médica se você mostrar sinais de pressão arterial levada. Se você tem pressão arterial levada, é importante consultar o seu médico para fazer um plano de saúde para controlá-lo. A maioria das pessoas com pressão arterial levada não tem sintomas, por isso é melhor para se checar a cada ano ou dois. Se você fizer apresentam sintomas, você pode ter Hemorragias nasais frequentes Falta de ar Visão turva ou dupla V Dores de cabeça que não vão embora